Cerca de 40 mulheres foram beneficiadas com kits de trabalho para que consigam desenvolver os seus próprios negócios e conquistem seus objetivos enquanto empreendedoras. As beneficiadas se mostraram satisfeitas, considerando que se trata de um grande incentivo para alcançarem as suas metas nos negócios. Depois de receberem uma formação em áreas de educação financeira e gestão de pequenos negócios, essas 40 mulheres da cidade da praia receberam esta sexta-feira kitas de trabalho para que possam avançar com as atividades em suas áreas de atuação. A intenção, conforme o presidente da OMCV, é promover o empoderamento econômico da classe feminina. A nossa intenção é sempre garantir o empoderamento econômico das mulheres para que possam ter um rendimento para si e para as suas famílias. E temos sempre essa preocupação de não administrar apenas ações de formação, mas logo após a formação, dar uma possibilidade dos nossos beneficiários, no geral, consigam realmente realizar alguma atividade geradora de rendimento. Então é nesse sentido que estamos aqui para fazer essa entrega de kits. Temos mulheres ligadas a energias renováveis, temos mulheres ligadas a, por exemplo, canalização e outras áreas, para além de vendedoras ambulantes, e que, pronto, esperamos que esse kit de trabalho vá apoiá-las para que realmente consigam ter alguma atividade geradora de rendimento. Para as beneficiárias, a entrega dos kits de trabalho tem sido um importante incentivo para conquistarem seus objetivos enquanto empreendedoras. A mensagem é um gesto que foi bem organizado, que é para pôr e juraram também, porque quando tive uma crise na pandemia, então, que no meu negócio caiu, então, que ele está ficando, deixa eu agradecer o kit, que é saber oferecer o ponto polito, na parte dos pequenos negócios. Ambas dizem-se otimistas, considerando este apoio e esperam que consigam reforçar suas atividades, e alcançar suas metas nos negócios. A entrega de kits aconteceu no âmbito do projeto Empoderamento Económico das Mulheres, como uma iniciativa para a igualdade de género, um projeto financiado pela Organização Internacional da Francofonia e que abrange seis conselhos do país.